Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada da manhã de hoje vai te ajudar a começar o seu dia com a mente mais calma, livre do estresse e da ansiedade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se. Tome alguns instantes para encontrar uma posição bem confortável, ainda de olhos abertos, com um olhar suave e relaxado. Pouco a pouco comece a aprofundar a sua respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Sentindo o ar fresco da manhã entrando no seu corpo a cada inspiração e percebendo como os músculos do seu corpo relaxam a cada expiração. Feche seus olhos suavemente na sua próxima inspiração. Não importa o que tenha acontecido, não importa quão tensa ou ocupada a sua mente esteja nesse momento. Por alguns instantes, eu peço que você permita que a sua mente faça o que ela quiser. Deixe a sua mente fazer o que ela precisa fazer. E agora, leve toda a sua atenção para o seu corpo, percebendo como o seu corpo se sente nesse momento, pesado, leve, tranquilo ou agitado. Lembre-se, deixe a sua mente fazer o que ela quiser. Se ela quiser ficar pensando, está tudo bem. Deixe a sua mente pensar livremente e depois leve a sua atenção para o seu corpo e comece a perceber os movimentos provocados pela sua respiração. Fique à vontade para levar uma das suas mãos até a altura do seu umbigo ou do seu peito para sentir melhor a sua respiração, caso precise. Muitas vezes, sentir as sensações físicas provocadas pela nossa respiração, sentir o movimento do ar fluindo pelo nosso corpo, pode ser reconfortante. Lete as suas mãos até a hora do que seja com o seu corpo. Se por acaso você se distrair, se pensamentos vierem à sua mente, simplesmente tome consciência da existência deles, rotulando esses pensamentos sem se importar com que tipo de pensamentos são esses, tratando todos eles da mesma forma e os deixando simplesmente ir embora, retornando a sua atenção para a sensação agradável provocada pela sua respiração. Lembre-se que a ideia desse exercício é rotular os seus pensamentos somente quando você se perceber distraído e voltar a sua atenção para o vai e vem da sua respiração. Legenda Adriana Zanotto E quando se perceber atraído por outro pensamento, o rotulho novamente, sem se apegar a ele, sem tentar impedi-lo, apenas percebendo a sua distração e a deixando ir embora, voltando a sua atenção com suavidade e um sorriso interno para a sua respiração. Inspire-se para a sua vida. Respira profundo, expandindo o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Isso. Pouco a pouco você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor, para a sensação de espaço e peso do seu corpo. Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés. Mãos e dedos das mãos, com calma, bem devagar. Movimentando também os seus ombros, seu pescoço. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveita o seu dia. Namastê. Aproveita o seu dia.